Aqui ainda está sem vídeo, eu vou ter que atualizar aqui, fica uma propaganda do YouTube aqui. Ah, você tem que dar um ok aí que sai. Enfim, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um stream do Ranked, do DuChannel. E bem-vindos amigos da Red Globo, não, do DuChannel e sou a Team. Estamos aí com o Bairat nos comentários. E aí, novamente eu aqui para ensinar os bons modos aos jogadores. Isso aí. Domínio de Brunos. E Wagner Andrade não aperta e tá lagado, tá lagadaço Wagner Andrade, não sei se vai rolar essa luta não. Vou mandar mensagem para ele aqui. Hum, acho que essa luta, essa luta ela não é, a questão dela não é a qualidade das técnicas, da preciosão. O que está em jogo aqui é outra coisa, então ela pode rolar com barra vermelha, sem barra, barra negativa. Acho que ela tem que rolar com o QQG. Verdade. Outra coisa, Fubá, você tá aí, cara? O Palmeirense pediu desculpas aí para todos os telespectadores. Trânsito de São Paulo, realmente, trânsito de São Paulo é complicadíssimo. É, Fubá, então, cara. Pô, vê um dia que você pode narrar aí, cara, com a gente aí, fazer uma bagunça. Só me avisar. Tá aparecendo agora a luta aí, ô, Bruno? Sim, tranquilo. Agora tá. Com certeza é o lag check, eles não jogam com nenhum desses Chars aí, que eu saiba. Quer dizer, o Palmeirense joga com o Abel. Você conhece os dois jogadores, Bruno? Bom, eu vou falar, mas nunca cheguei a conversar mesmo. Mas já chegou a jogar com algum deles? Acho que não. Não lembro. Eu acho que os dois têm conta na... Mas... Acho que sim. Sim. Mas o Palmeirense eu acho que é mais recente, né? O quê? A conta dele? É. É, não sei. Sei que os dois têm conta lá, mas... O Luciano Faria tá fora. O Luciano Faria, cadê? Eu tô remandando o meu pai. Tentei falar com o Fabinho também, não consegui. Ele tá jogando até. Então, vamos lá, galera. Essa luta prova... Essa luta é boa pro Bizon, Dairati? Olha... Sinceramente... Eu não sei. Porque essa... Essa luta... Ela não existe, praticamente. Entendeu? Poucas pessoas jogam de Bizon e poucas jogam de oferta. Então... Eu já vi o Bizon ganhar. Eu, pessoalmente, não tenho aquela dificuldade. Mas... Eu não sei dizer qual é o matchup real, porque ela... Gente... Eu nunca vi ninguém mais jogando esse matchup. É... Tem poucos jogadores de oferta também no Brasil, né? Agora... Eu posso dizer que o Bizon, ele tem algumas vantagens contra o oferta e que outros personagens não tem. Que é... O Ultra 2 dele... É... Pegar as peitadas do oferta nas costas. Já que... Já que a hitbox, ela pega dos dois lados. Nossa, né? E claro, ele pode dar o... O... Psycho Croft no Acap... Sem ser... Sem ser punido de forma alguma. Quebrando... Quebrando... O... O... O Armor dele... Evitando o Ultra, tudo. Então tem essa vantagem. O que o Bizon não pode fazer... É dar AX Psycho... No Acap... E o Oferta defender. Porque ele pode dar Ultra. O Ultra 2, né? O Oxco 1 também pega. O Ultra 1 dele também pega o... Pisão do Bizon, né? Ah, sim. Mas ele não tem muita... Não tem aquela necessidade de... De dar Bizon. Usar o Bizon tanto assim. É mais situacional. Olha... Eu quando jogo essa luta... Eu forte... Como você falou, tem poucos a forte, né? Mas quando eu jogo eu pego o Bizon. É... Eu sempre usava o Ultra 1. Eu prefiro o 2 pra poder... Não, agora... Provavelmente com essa explicação... Mitológica... Eu vou usar o Ultra 2. Com certeza. Agora... O Bizon... Vale mais a pena ele partir pra cima... Do que... Ficar esperando. Se o Larafal não conseguiu. Calma mas deusando... Aavilha brita cooperando... Se joga o Aquarius... A tesoura também, né? A tesoura nem tanto... Porque a corrida x... Ela... Ela absorve... Até 2 vides. Mas o taque e o Crusher corta de qualquer jeito. É... Mas se o Pulmen Mornings... É, o Palmeiras tem jogado com o Abel também agora, ele joga Bison, Abel e Jury. O Wagner nunca jurei com ele na vida, mas pelo que eu vejo aí é só eu forte mesmo. Vamos ver. Que então comecem os Jogos Mortais aí. Aham. Nossa, a luta já tá louca. Corrida, muito golpe bem. Nada é dele. Eu aconselho o Abel, ele tentar forçar o Alphurster a ficar no chão primeiro, antes de tentar sair dando Command-Troll. Porque o jogo padrão do Alphurster é pular, sacou? É sair do chão. Então se eu não forçar o cara a ficar no chão, os Command-Trolls não vão entrar. É igual o Rufus, por exemplo. Entendi. É, o forte tem que vir por cima, não tem jeito, né? É, é o ideal. Ainda mais contra a Bell, que não é aquela coisa, gente, a ele. Enquanto o Wagner Andrade tá bem dominante aí, né, Bruno? É, o Palmeiras não tá conseguindo ter precisão nos ataques. Ele não tá conseguindo achar a posição exata do Wagner. Olha lá, tá vendo? Ele tá errando muito o golpe. Ele, ele... Se a... Quando a pessoa não tá acostumada a match-up de Alphurster com um certo personagem, é normal isso acontecer. Você não vai conseguir achar a posição dele. A mesma coisa acontece com o Viper, ou qualquer outro personagem que tenha alta mobilidade. Então, é, contra esse tipo de personagem, o ideal é pegar aquele que você tá mais acostumado. E aí você vai, intuitivamente, achar o adversário. Concordo. É, Fubá, cara, não dá pra trocar os nomes porque o stream deu um pau magnífico aqui. Eu só consigo, é, só vou conseguir trocar de nome quando eu ter que instalar tudo aqui. E vai ter uma novidade no stream pra todo mundo também. Eu vou esperar isso pra alterar tudo e voltar com a troca de nome, com tudo certinho. O Palmeirense vai manter o Abel, caraca. Sugiro trocar mesmo. Sugiro trocar. Tem uma coisa também, pelo menos comigo, influencia muito. O Palmeirense, pelo visto ali, pelo que eu li na mensagem, ele chegou do trabalho e sentou e ligou o negócio. Eu não consigo jogar, cara. Um dia de trabalho, ele... Chega em casa, come, relaxa. Ah, tem que dar uma, comer um negocinho, tomar um banho. Agora ele entrou, entrou e não saiu mais. Até ele conseguiu fazer isso, pelo menos. A partir do momento que o Wagner saiu, ele poderia ter problemas de novo. As coisas, as situações da primeira luta poderiam se repetir. Basicamente, é quem botar o jogo primeiro vai... Mas o Wagner tá com muita vantagem, né? Tem que ir. Como eu falei, o Alphonse tá sem motivos pra ficar no chão. Pegou, hein? Boa. 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 Boa punição, né? Palmeirense. Bastante dano, porque o Alphonse não tem life direito. Apesar de seu personagem que tá sempre colado, deixaram ele bem frágil. O que eu falei, o Alphonse ainda tá sem motivos. O Palmeirense não vai acertar. É muito ruim acertar um anti-aero do Alphonse com um Abel, creio eu, né? O anti-aero do Abel é um daqueles que você precisa ver de onde o cara tá vindo e ele tem que pegar na pontinha do cotovelo. Não é aquele golpe que sai lá de baixo, que é o ideal pra pegar o Alphonse. Tipo aquele gancho, essa cor. Aquele gancho é excelente. Porque ele sai lá de baixo, que você tem muito tempo pra calcular. E essa escolha do Ultra 2 aí do Abel, você gostou disso aí ou não, Abel? Olha, a grande vantagem do Ultra 1 são duas, né? O combo e passar magia. O Palmeirense poderia pegar o Ultra 1 sim pra combar, já que o comandidor dele não tá funcionando. Mas se ele acredita que vai conseguir usar o Ultra 2 pra punir melhor, ele pode usar também. É, até puniu bem da... Tudo depende de como ele lida com a luta. Se ele tem dificuldades no jogo neutro, ou se ele consegue entrar. Se ele consegue entrar, pega o Ultra 1, porque aí você tem um dano. Agora, se você tem dificuldade de segurar uma oferta, e tem confiança que vai conseguir usar o Ultra 2 pra catar essa... Suspeitado esse negócio, aí você vai no Ultra 2. Eu não sei qual é o ideal, aquele que você pega contra uma oferta e top. Isso aí talvez seria melhor o que Oma dizer. Embora também não saiba se ele já chegou a ver Abel contra o Fuenta. Apesar, ele usou bem né, o Ultra 2 naquela punição lá. Vamos ver se ele vai manter essa situação. Eu vou citar aqui os Eufortes que eu conheço, que eu acho bacana é aquele Rafa Trindade. É o sorte. Eu diria que é o Zen 53, que é aquele asiático foda-se. Ah sim, tu fala no Brasileiro que eu conheço, que eu já vi, que ele já deu um tapa na bunda. O El Sortes e o Rafa Trindade. O que eu enfrentava era o Giovanni. O Giovanni de Gil? Ah! Ele internava entre o Fuenta e o Guy. Tá louco. O Forte dele eu nem... No primeiro treta inclusive, ele foi de Puerto. Avançou bem até. É louco. Eu trabalho pra todo mundo lá. Né? O Forte dele eu vou com um aleatório. Olha aí. É... Wilton. Fala Wilton, um grande abraço. É... O Dio Rod, é. O Dio Rod tá traumatizado o Dio Forte aí. Nossa, aquele chute não tira esse golpe. Pegou em counter hit. Pode reparar que ele... Ele... Ele não chegou nem a sair o golpe direito. E começou só. É impossível acertar esse chute aí. É complicado mesmo. O E-X é o que pega mais rápido. Na verdade, teria que chutar, né? Tipo, vou dar esse golpe antes... Seja o que Deus quiser. Sim, mas qual o Forte? Seja o que Deus quiser. Eu não... Eu... Eu tento... Prever. É claro que isso me deixa sujeito a algumas... Algumas... Contra-jogadas do Alpuer. Mas aí é aquela questão. Com quem eu não tô jogando? Se eu tô jogando com o Zeninho, eu tô jogando com o Brasileiro. É... E o Palmeiras usou bem o 3A2 aí de novo em Alambra. Sim. Se ele conseguir... Manter essa reação, ele vai... Ele vai... Ele vai... Sobreviver o tempo melhor. Fez uma boa escolha. O E-X que ele gastou ali não faz sentido. Pensei que ia pra um perfect, mas não. Boa punição do Palmeiras agora. O dano do Abel é... É o que vai... Precisa mais. Essa jogada aí não tá tão boa, porque tipo assim... É... A chance de acertar era muito baixa. Então é melhor que ele confie na reação dele do que tentar... Chutar, né? Chutar, né? Porque... Pô... A punição do Abel é muito forte. Verdade. Se o Wagner... Também consegue ter... Ter consistência naquele combo de suco forte... Aí... Aí... Aí essas farofadas... São... São... Estorna de uma ideia ruim pra uma ideia péssima. Pô, eu queria... É... Eu... Eu posso... O... Usar o stream pra... Fazer ofensas ao Marquinhos? Insulto? Puts... Vamos ver... É... Deixa eu só ver aqui... Wilton, quem tá comentando é eu e o... O outro Bruno, da Irati. Dio Rod, palmeirense... É bem só. Tá vendo ali, ó... O Sheeha Marquinhos, então... Eu tava querendo... É... Deixar claro alguns insultos à pessoa dele. Não, não, não. Vou... Vou proteger o Marquinhos por enquanto. Amy Caos, um grande abraço. Vamos voltar. Esse é o tipo de luta que... O Marquinhos gosta. Porque ele... Ele não entende... O que tá acontecendo. Então surpreende. Então é aquele negócio que... Meu Deus, que coisa nova. Que coisa inédita. Nunca sabia que isso era possível. E não é realmente possível. Mas acontece. O Brasil é a terra das impossibilidades. Vai brincando com o brasileiro. Como você mesmo fala, né Brunão? Ele joga muito. Por exemplo... Quem imaginaria que um dia... O Luvinha... Ia conseguir... Aquele Balrog... Ficar lá dentro. Ninguém sabia. Ninguém. 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 O que pra mim diferencia... Um bom Alphuerta... De um Alphuerta muito bom... É a quantidade de fintas que ele faz... Pra poder encaixar o Ultra dele. Porque se parar bem... O Alphuerta é forte... O adversário... Ele tem muito erro. É. Só que o jogador de Alphuerta... Ele raramente para... Pra pensar que ele tem um Ultra. E que ele pode tentar... Fintar o cara pra soltar. No... 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 Ah, ele ignora, ele pode alterar livremente a trajetória dele. Com certeza o palmeirense vai mudar de char. Mas, um ponto alto aí da luta, acho que foi esse... Armor Cancel deu forte aí com a luta, foi bacana, não esperava isso. Queoma tá chegando aí. Queoma? Sim, pra assistir. Queoma tá preso, pô. Eu liberei ele, eu posso. Ah, tá. Tem o moral. Eu sei. Eu sei, mas o que me deu. O palmeirense vai arriscar tudo com esse Abel aí, um vende. Por isso que o queoma tá chegando. Eu acho palmeirense... Porque o queoma quer aprender as jogadas. Acho palmeirense deveria ir pro Bizon. Também acho. Com essa loucura aí do Abel é que ele não tá conseguindo mirar no adversário, melhor jogar no Bizon. O Bizon, então, ele mira automaticamente. É, eu prefiro o Bizon nessa luta aí. O DJ nem pensar. O negócio do DJ é... É fazer uma lista de músicas, entendeu? É, exatamente. O palmeirense mudou pro Ultra aí e já encaixou, né? Sim. Pelo menos, já que ele tava fazendo farofar, já dando. Ah, eu fiquei muito trabalhando. Olha, Diorhod... É... Jury. A match é ruim. Cara, eu acho que é bem ruimzinha pra Jury também essa match. Acho. Bom, ela pode arriscar dive se jogando no Force. Mas quando ela é derrubada não tem muita opção, tem? Eu acredito? Eu acho que dependendo que ele é igual que é X dela, acerta o opção caindo atrás. Eu acho. É, mas a opção dela não é muito boa não. Acho que até do Abel é um pouquinho melhor que a dela. Nos casos dele, o melhor é o Bizon. Bizon, o Bizon. Eu não acredito. Ó, o Wagner fez uma coisa ali. Uma coisa é você saber os combos e os setups do personagem. Outra coisa é você, é... Conhecer a match, né? É, não. Tipo assim, é você entrar na mentalidade do personagem e saber se adaptar a qualquer situação com ele. Então, tipo assim, não adianta você dizer, ah, eu sei o combo do Abel, eu sei o setup, eu sei o lugar que dá pra encaixar. Mas na prática você não vai conseguir enganar um adversário pra poder encaixar suas paradas. Esse que é o diferencial de um bom jogador e um jogador médio, assim. É aquele cara que consegue prever o adversário. Ele conhece o boneco a tal ponto que ele consegue criar a jogada. Ele só aproveita a jogada, ele cria a jogada. Não tô falando que o palmeirense é assim com o Bizon, não. Provavelmente não. Mas melhor que o papel. É o palmeirense. É o palmeirense, sim. O palmeirense deveria ir pro Bizon. Mas é aquilo, não querendo defender o palmeirense. Mas chegar do trabalho e já sentar e jogar é complicado. Mas isso aí que é o certo, é cumprir o compromisso, né cara. Eu aqui me dedico pra caramba pra tá aí pra fazer stream, a galera que vai assistir. O pessoal depois no YouTube, então. O certo é o palmeirense aí mesmo. Deixa eu ver. Que chinambizão é bom com o teu forte. Ele não sabe de ser, ele tá chutando isso. Porque eu também não sei. Ninguém sabe. Eu gosto. O que você tá fazendo aí? O lagdog tá vindo aí? Ixi Maria, vai lagar tudo aí. O que é que ele vem direto pro Skype ou pra sala? Não, falta ele ir direto pro Skype senão vai ir. Vai demorar muito lá. Vai demorar muito. O boneca, transmissão tá legal aí? Tá sendo legal ou tá como? Faz frente sim, ele aguenta o Alkuquer, também não quer dizer que ele é bom contra o Alkuquer. Bom no sentido de ter a vantagem. Estão vendo a obstinária. Olha o Prometo aí. Fala o Venance, o cara é Konis Gutei perguntar a ele o que será prometido hoje É mesmo... Tá prometendo o que hoje, Venance? Tá prometendo 10x1 A Venturelli falou que é 5x5 Só que alterou um pouco a jogada dele Agora ele tá querendo pegar o FFM lá pulando pra trás Só que... Tomou o ultr Esse ultr aí foi chutado ou fez alguma... Eu acho que ele tentou prever Porque ele deu um backdash ali na... Sim Eu acho... É aquele negócio... Já que pegou... Parabéns Preview Se eu não pegasse era random Ou então a gente pode falar que agora é o Proximity OS E você tá conseguindo fazer isso aí, Bruno? Ou já sabia faz muito tempo... Cara... Eu jogo algumas semanas Mas eu... Eu consegui algumas vezes Mas com consistência pra sair spamando não Até porque... Eu só poderia fazer esculta do Bizon E o cara pode dar um jab e pronto... Eu tô na merda Então não é uma coisa que compensa muito pro Bizon Com a tesourinha que seria o ideal... Não funciona A tesoura não funciona? Não Não funciona Com o Guiri... Com o Guiri funciona o facão, hein? Hum... Isso aí eu já... Já verifiquei a situação... Cadê o lag? Cadê o lag, Dog? Tá aí? Tá no chat Ah, chegou agora aí Vou chamar aí Pode chamar Vai chegar alagando tudo aqui, né? Vamos ver Chegou... Chegou o Furioso Olha a foto dele Nossa, sai muito nervoso Já... Finalmente... Agora sim... Bizon aí, ó... O que o Brunão queria... Eu queria... A torcida brasileira queria, né? O Brasil inteiro pedia palmeirense... Bizon... Com a roupinha já rasgada... No estilo... Mas isso aí não é palmeirense não Isso aí é fluminense, pô... Branco, vermelho e verde... Aí não... Ó... Melhorou já o nível... Agora temos as fotos aviatórias lá... Tudo pegando... Chutão... Tesoura... Mais chutão... Mais tesoura... Isso... E qual que é o... O Brunão... Qual que é o... Cycle Crash... É lá... Cycle Crash... Lick Up... Que você trouxe que não... Não pune... Qualquer um? Sim... Só que o... O Robbizondo tem que... Tem que ir pra longe... Porque se ele cair perto... O Alforter pode dar outra 2... Ah, então... O fraco ele conseguiria punir não? Sim... Ah... Médio e forte não... Não... Mas é que negócio... É... Saindo de perto... Se ele der a tesoura e der o saco no Icaro... Aí... Aí pode falhar... Entendi... Olha o Benance... É a jogada registrada do Palmeirense... Com certeza vamos ver a jogada registrada do Palmeirense... Que é a... 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 A Mortal Palmeiras... A Mortal Palmeiras... Na mesma jogada... O... 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 O Bizon tá dando mais jogo... Tá dando mais jogo... É... É... Ele começou bem na verdade né... Depois que... O Forte pegou espaço... Opa... Finalmente entrei aqui gente... Boa noite pessoal... Boa noite... Não... Hoje não... Mas ontem eu tomei... Ah... Então tá bom... Olha a barrinha... Olha a cor da barrinha... Que delícia... Leis... Eu to... Eu to... Eu falei mais cedo... Que esse é o tipo de luta... Que pode ser apreciado... É... Em qualquer barra... Barra vermelha... Barra negativa... Qualquer coisa... Não faz diferença... Barra de chocolate... Barra de ferro... Qualquer barra... Barra da Tijuca... Barra da Tijuca... Pode ser barra da Tijuca... Barra da Tijuca... É... Barra da Tijuca... É... É... Quem tá narrando... É o Dairat... E o Legdog... Aí né... Turbeiro conhecido... Turbeiro... É foda... O... O... O cara treina... O... Input... A ponta de machucar a mão... Mas é turbeiro... Muito tristeza... Tá turbeiro né cara... Mas é turbeiro né... É... Mas é turbeiro né... Vê aí... O Abel do Palmeirense... Só tomou sacode... Até agora... Aí ele trocou pra Bizon... E teve um pouco mais de chance... Mas aí ele foi lá e voltou... Mas ele voltou pra Abel né... É... O Abel... Ele tá com salve de acertar... Ele não consegue nem... Não tá nem acontecendo... Ele não tem nem precisão... Com os golpes dele... O Bizon tá lá melhor... Tá... Ele me perturbeu isso... É... O Dayrat... Melhor Bizon do Brasil... Tá... É... 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 Eu falei que... Seu negócio é... 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 Lazy... Você tá acompanhando... Faz tempo não? Tô acompanhando... Não cara... Eu cheguei ainda... Achei que eu comecei desde... É... 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 Uma coisa que o Palmeirense faz... Mais do que ele devia... É... 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 Aquele... Antiaéreo do... Do Abel lá... Aquele... Sky... Não sei o que... Skyfall... É... Seria muito arriscado contra o... Nem tanto... Nesse caso valeria a pena... Quero ficar spamando um... Um... Um Adélia aí... ... And the sky falls... And it crumbles... Venace a próxima é anoel e... E o árbitro tem ela mesmo. Paurog e Zang F, tiveremos muita rotação no game e controle Coitado, o Manuel pegou na primeira rodada um Zang e na segunda um Zang também Dizem que o brasileiro está desenvolvendo uma nova técnica da pilão Você põe o manche para o lado, roda o controle e aperta o botão Caramba Adel Palmeirense, você ficou falando do Abel do Palmeirense? Vocês não, da Heratis, Abel do Palmeirense joga muito Eu estou querendo ver a hora que o Abel vai virar Adel e começar a mandar Skyfall Leise, você que chegou aí a pouco, o que você está achando da luta aí? Qual a situação? Rui Um breve comentário Leise Pô, não sei cara, eu estou vendo o Palmeirense pôr de Rudol e aí vai pro... Assim, eu não preciso nem jogar de Abel, entendeu? Pra saber que, pô, cross up contra o Air Force não vai funcionar muito bem, cara Ele tem que ir a pressão no chão, entendeu? Ele sai da corridinha, ele sai no... 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 no chute dele lá Sai com o clube Ele dá ultra se quiser É, entendeu? É, entendeu? Cara, não vai funcionar, entendeu? É assim, alguém tem que falar... Alguém tem que falar pro... Alguém tem que falar pro Palmeirense que não, entendeu? Acorda Brasil, acorda Brasil então? O movimento Acorda Brasil Gigante tem que acordar, velho Hashtag vem pra rua Caraca, velho Olha lá, olha lá, olha lá, se tivesse dando o greve normal ele poderia punir aquele pulo ali, né? Agora tem muita chance Daqui a pouco o cara será o Palmeirense também, né? Não, aí você espera, cara Você espera Deu outras, pula pra trás e pune grandão, entendeu? Ele poderia também começar a usar um pouco mais Focus Dash pra tentar sair desse negócio Ele só... é... quando ele quer usar o Armor Não, ele usa o Pod X, é, é E, pô, Focus Dash não gasta barra Já que você vai arriscar, arrisca sem gastar barra Olha, uma coisa aí que o Aventurei falou, eu acho interessante Cadê o Focus, né? O Homem-Nex tomou 200 daquele negócio lá Sim, é tipo assim De novo, de novo O Focus é importante pra fazer o El Quirter forçar a jogada do Troll Aí uma vez que você tá no Troll, aí você pode usar o Back Dash Então, é aquele negócio, você tem que condicionar o adversário Ele não deu nenhum agarrão Ele não deu nenhum agarrão O McSup, ele não é só ofensivo, tem o McSup defensivo também, entendeu? Eu acho que a impressão que eu tenho que o Palmeirense, ele tá saindo muito no Back Dash Ele tá querendo sair muito no Back Dash, quando ele tem barra, ele dá o Back Squad, entendeu? Ó, o Command Grab de novo, não pegou Cara, o El Quirter não vai ficar parado pra tomar o Command Grab O Palmeirense não tá enxergando isso aí, cara Isso porque o Palmeirense tem a opção de usar o Bizon aqui, não tem problema com ele Não pegou? Vocês tão falando, falando, falando e o Palmeirense tá empurrando o saco aí Sim, mas é o emérito dele Entendeu? Ou o cara pegou o carro, saiu batendo tudo contra a curva e chegou na linha de chegada, entendeu? Comemorou ainda e destruiu as champanhas Entendeu? Mas dá pra chegar com o carro inteiro, é isso que eu tô querendo dizer Ah, mas se for Rally, tem que sair com o carro quebrando mesmo, Lace Rally dos Sertões Pô, cara, tu já viu o Rally, meu amor? Não, é aquele negócio Os caras vêm a 200 por hora e passam num portalzinho que é só o carro Rally dos Sertões É aquele negócio Você pode tomar porrada Só que você tem que tomar porrada consciente Você tem que tomar porrada consciente Não, eu tô apanhando Porque ele me venceu no Mind Game Não é porque eu tô jogando igual um louco Não, vocês não conhecem o Rally dos Sertões, não Que essas jogadas façam sentido Que Rally dos Sertões, rapá Sobe o morro, maluco Sobe parede com o carro, rapaz É louco Vamos lá palmeirense Apesar que eu não gosto muito de palmeirense não, mas Vamos lá O palmeirense é chateado O palmeirense ganhou esses rounds, mas ele tinha plena chance de perder ele também Essa é a questão Ah, o Wagner tá bem melhor que ele na luta Mesmo naquele que ele ganhou O Wagner tinha plena chance de ganhar O Wagner acertou Agora que ele tá fazendo todas as besteiras possíveis é o Wagner Porque ele não tá levantando e defendendo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, mas o Wagner também não fazia descender difícil Ah, tipo assim, ele não defendeu um Will Kick Porque aquele negócio que não é um Sato Por exemplo, se o Abel tá colado nele, eu entendo ele ter um certo desespero Mas não foi o caso Olha lá Olha lá O Sato pegou O desespero dele também tá muito grande Essa luta tá basicamente tipo assim, ninguém defende Vamo Vamo pro Aleluia aí É, até que negócio Ah, vou dar um sotaque aqui Vou torcer pra que o Sony Pô, esse daí Se o E.C.P. eu trouxe Acho que não pega nada Do All First Esse aí, cara Dois não O Ultra é um do Abel, um dos mais lentos Desparado Nossa Começa no I.O.Q. Você fala no I.O.Q. Cara, acho que ele achou que o Wagner ia começar correndo Olha lá Aqui Ai, meu pai Tornado Ele acerta o Command Grab nesse macetinho aí, cara Ele dá o primeiro hit do X-Quadre O QOMA faz isso Ele faz isso as vezes, cara É Na defesa é foda Porque você tá em vantagem Não, mas ali acentou Mas cara O Palmeirense fica abusando isso aí, cara Aí que o Wagner ia ter que segurar pra cima mesmo Se ele for querer dar o Command Grab Ou então se ele for querer dar o Lowzinho lá Com o pulo sai escapa, entendeu? Ele põe Vamo lá, Palmeirense Esse Palmeirense Não se conforma o Palmeirense Esse é o Palmeirense Esse é o Palmeirense Palmeirense Parece que dessa vez Ele conseguiu condicionar o Offer A Palmeirense Que tá chegando Olha lá Três seguidas, né? É Subiu aí Da terceira divisão pra segunda Não, mas é Mas Aqueles cross-taps E Combos Forçaram o Wagner A ficar um pouco mais no chão Aí pegou O Esconde Grab Ele conseguiu fazer aquele negócio que a gente tava falando Condicionar o cara Ele não sabe por quanto tempo Porque também depende do adversário As vezes o adversário não Não se condiciona por muito tempo Agora Ele pregou o pé do Offerter no chão Olha lá, tá vendo? Agora ele trocou A força foi desesperada pra pular Não funcionou Coca com rato Pou Morreu VAMOS APLAUDIR Vamos aplaudir É verdade que tem uma fecha nessa fase que tem fatalities Que é o cara na água e o Tem O jacaré pega É Eu fiz três vezes só A famosa fase da ponte É isso aí é o The Peach É o The Peach do Shit Fighter É, mas é difícil pra caramba fazer velho Quais são os comandos? Baixa o sino select 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 R1 R2 L3 4 O meu arcade não tem select Eu não gostei muito Então se não conseguir Fala Wilson Ó, perfecte, perfecte cara VAMOS APLAUDIR Deise imita uma vez Eu sei que você tá querendo Eu sei que você tá querendo Faz aí uma Já derrou na minha ouvida Já fiquei VAMOS APLAUDIR Ele tá louco pra fazer Como ele vai jogar o palmeirense ali esquivando Ele começou a... Eu acho que ele começou a ver já as jogadas O palmeirense roube aí O palmeirense tá melhorando O palmeirense ficou quatro em seguida cara Caralho velho Agora eu tô vendo o jogo, agora eu tô vendo uma coisa que eu posso começar a narrar Você tá vendo o que? Agora eu posso só explicar o que tá acontecendo Então conta pra mim o que você tá vendo aí Não, pô, aí, pô, dá pra ver que o palmeirense ele tá abusando, abusou um pouco de strike De porrada física no wake-up do Wagner Eu sei, pra ele parar de pôr lá, entendeu? Sim, aí ele começou a dar o sacode E até o mesmo momento ele voltou a dar strike Porque aí o Wagner começou a forçar o pulo de novo Que porra que você tá falando de strike, mano? Isso aqui que é tênis, que porra é essa, mano? Ficar dando strike, tá dando topspin, entendeu? É counter strike, counter strike Porque strike é porrada física, que não é grab nem projétil Não, strike é counter strike Lá na fremidade você falava que é strike invulnerability Aí eu passei a usar strike pra poder falar que é porrada de colisão Ah, é Dust2 Dust2 Falcanhozado aí O Palmeiras aí tá tentando punir sempre esse... Peitada do Lefort com uma rasteira, né? Agora o Wagner tem que começar isso É isso que eu ia falar agora Pra ele pegar os backdashs Que é o slide, o ideal O Palmeiras também tava abusando de backdash Ah, mas o Palmeiras mudou bem o jogo dele, hein? Mudou, mudou Ele tá mais preciso também Ele tá mais preciso também Eu... Eu não sei se o... Se o... O Wagner... O Wagner não tá percebendo as pernas jogadas Ou se ele realmente tá mais... Tá enxergando Mas o fato é que as coisas tão pegando Isso é bom Tô achando que o... O Daerati tá andando muito com ebic, você viu, hein? Balão preciso Fala isso O Daerati tá andando muito com ebic, velho Se ele fala isso, eu vou falar de falar agora Ih, o Palmeiras deu um pouquinho antes de luta aí Deu antes Balão preciso Balão noia Daqui a pouco eu vou começar a fazer quadrinhos também, né? Você já participou dos quadrinhos dele lá, Daerati? É só falar do do e aí, né? Não Só pedir pra ele... Me avisar né? Pra você ficar offline, né? Talvez ele postou um quadrinho de... Gino Crisis Aí um pessoal da minha família começou a dar like Achando que foi o outro que tinha desenhado Negócio lá... Lá da Coreia Pessoal compartilhou, né? É porque ele me marcou, sacou? Ô Wagner aí, fez um. Caralho, olha que coisa. O Lazy tem inveja que ele nunca participou dos quadrinhos do Ribic. Porra que velho, eu morro que velho. E aí, soy fix, boa noite, brother. Cara, garoto propaganda da GeForce. É, mano. O cara tem GeForce no Nick. É igual o Playnet. Quando ele foi criar a conta dele no Xbox, não deixaram. Olha lá, Houser. Não, quando foi... Não, cara, isso aí foi no... Quando a gente foi jogar a WCG, cara. A regional do WCG aqui, de 2010. Pô, era patrocínio da... Tinha patrocínio da Sony, né? Da Microsoft, ele jogava no Xbox. Aí chegou o cara lá com o... Play3net, né? Não deixaram fazer não. É mudar o nick dele. Pô, como? O Playnet, né? Ah, foi o iPlayEasy. Caramba. 7x5. Nossa, Wilton. Verdade. Xbox pra mandar mensagem é horrível, velho. As vezes pra mandar oi, eu não mando. E claro, você manda. Cetinho. Cetinho. E... Vivo. Botamos pra do tema. Vixe, macetinho da sasteira, meu. Vivo. Essa porra é foda, porque o WCG pode dar vontade. É safe. E derruba ainda pro cima. E é rápido. E é tudo. Funciona muito bem no jogo dele. Você pode sepamar essa porra infinitamente. Outra coisa que o Wagner não tá abusando é o do graça overhead dele, que troca de lado, pega overhead, é safe, é tudo. Ele pode usar mais o overhead. É... Uma coisa que eu perguntei pro Dairati e não perguntei pro Laze ainda. Você joga com os dois aí, o Laze? Com o Wagner e com o Palmeiras? Você jogou contra eles? Já há muito tempo, assim. Não é o que eu costumo jogar. Pra falar a verdade, eu tô costumo jogar mais com ninguém, cara. Eu não tenho jogado. Mas já joguei. Mas o Laze agora é Killer Inst. Ser Stink? Não, Killer Inst. Eu não sei do pé. É o pé, de... É o pé. É o pé. É o pé, de... Mas o Baze aí... No Killer... Eu acho que é meio fácil. A Dairati agora é sadira, cara. Como na aranha. Perfect de novo, hein? Vixi... Ficou melhor ainda. Vamos aplaudir! Pó, pó, pã, 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 pã... É tudo incrindo, hein, bro. Olha o ódio na casa. Como é que é? Eu te banido no estreno Pegue seu banquinho Mas você, mas você Lazy, Lazy, você só faz merda Você Dairate, Dairate Da caravana de onde, Dairate Vem pra cá Mas vai pra lá, vai pra lá Bora vem, ora vem No foco da Dain Já viram o show do primeiro batalhão? Primeiro batalhão não É, esse é bom É louco Onde está o flagrante? No sapato? Na cueca? Vamos lá 8 a 5 palmeiras vai de Abel Tá nem aí com nada É só ver Uma coisa que eu acho legal Do Elfort Ele não está usando muito Aquele chute forte dele Que vai Esse daí Acabou de usar Padura dupla? É De dois hits lá É Foda Essa porra ainda é linda Se você pegar lá embaixo Olha só A gente fala as coisas E a gente pensa usar Eu falei pra ele usar o overhead A gente está usando o overhead A gente está cantando a jogada Você está até ligado Que teve uma vez Que eu fiz o Sarda ganhar um torneio Por causa disso Eu estava no chat Falando umas coisas assim Aí ele leu sem querer E foi E era verdade O que eu estava falando Ele leu no celular Tem que banir o negócio de celular Os campeonatos aqui em São Paulo Não pode mais levar celular Não, não era celular não Ele passou ali perto No computador mesmo Eu nem sabia que ele estava perto É mentira É esse nosso celular Que eu falei de São Paulo Pode levar assim Pode Pode Só falei pra ele Pode Tem que barrar o celular Eu baixei Tem que ler todas as intenções Do adversário O celular do Dairad Só tem lanterna ali lá Isso é louco Lanterna? Lanterna? Lanterninha Esse voltou a ficar Dairad Amando o UTA O Lick do Abel Vamos ver Meu Deus Nossa Sai doer Olha O chat parece que está offlane pra mim O chat? O chat também O Life do Abel desapareceu agora Acho que ele jogou o Life do Abel na água Pelo menos vai dar o fatal Nossa, que pelada que só pega um hit Se fosse o Ultra 2 pegava ali né Olha a malandrarinha Caraca, ele deu outro pra passar por cima Tinha que ler parkour Fica abaixado e vou pro lado Aquela Luta combinada Olha o Palmeiras aí Olha o Palmeiras aí Olha o que eu falei O cara pegou o carro, saiu batendo Mas chegou Rally do Sertões Você tá por fora bicho Rally do Sertões Trancos e Barrancos Vou dar um F5 aqui pra ver se volta o Shanks Faz o seguinte Perta o F5 aí pra ver se... Vai ali na... Eu não apertei o F5 não Eu apertei o pilãozinho que tem ali em cima Pra dar o refresh ali em cima Eu apertei o pilãozinho Agora vamos ver se... Eu falava pra você ir nas engrenagens colocar raid chat Depois chat Até aí carrega de novo né Ah pô não tô... não tô... assim Carrelga! Não tô em dia com essa modernidade não Eu fui no pilão ali mesmo Pilão precisa Pilão no ar Grande abraço aí pro nosso amigo Ribic Que o... Luciano é... Fanzasso Amigo teu velho Olha o Chitão aí Olha o Chitão aí Ih caramba... Chitão é conhecido como Batutinhas aqui em São Paulo Aquele filme? É o filme dos Batutinhas É aquele menino que mexe as orelhas? Não é aquele que usa bonezinho Chapeuzinho Nossa Pô cara depois de 15 lutas o Palmeiras mudou o wake up dele no roll E não deu certo velho Aí pegou hein É cachorro... Olha o Life Azaru Que que ele fala o Luciano? Cara eu não sei Eu sempre falo Hazaru Mas não é Continue falando Inclusive eu vou sugerir ao Tranka Pra colocar pra dublar o meu Meu amigo Meu amigo Não é que ele virou essa porra velho Virou é? É Rally dos Sertões Você não conhece Rally dos Sertões Esse negócio é só Fórmula 1 ou Fórmula Indy Rally dos Sertões Ele joga o cara pro canto Finalmente a gente consegue botar o cara no canto Ele vai pro canto voluntariamente Cara eu não sei nem se a arrastada do Abel pune essa peitada dele quando ele rola pra trás Cara o Palmeirense parece que tá com um problema de timing ali Que ele vai dessa cotovelada no backup e o cara sai pulando A ideia é boa né Tem que apertar antes Tem que apertar antes Porque ele tá segurando Vai muito Life esse Ultra O Ultra O Ultra é anti-aéreo Pouca gente dentro Ele é agarrão Aí ele pega o cara nos frames de Post O legal desse Ultra aí é contra o Akuma né Se der magia aérea Se você dá esse Ultra aí Caixinha e vela Preta É o que é que o Akuma deve ser tipo Vai que dá É, o Palmeiras vai acertar um ultrinho aí, quer ver? Bom, cara. O ultrinho dele tá só pra farofar? Hum, não vai não. E nove para Wagner e Andrade. Caraca, velho. É o tempo de pular e agarrar. Vamos ver se o Wagner vai fechar isso aí. Hot, hot, hot. Try the frijoles to... Tu vê que é o restaurante, o que que ele falou ali? Sali os frijoles. Ai, ai. Pelo menos essas lutas estão indo rápido. Apesar de estar... Por indo rápido, 10 a... Eu sei, mas é porquê de lutas aí. Teve uma outra que ficou tipo... 10 a 9 e 8 a... O round demorava. Isso aí pelo menos uma hora que o cara cai. Tá acabando rapidinho, né? É. Os caras estão tudo... Tudo kamikaze aí os caras. Rally dos sertões. Ô, Lace, vou falar mais uma vez. Rally dos sertões. Rally dos sertões. Pronto. Cê é louco. Eu vou te levar no arido dos sertões antes. É buuuu. Entra na água e sobe parede e faz a porra toda. Passa no mangue. O manguezal, come um caranguejo no espeto e tá nem aí por nada. Com casca e tudo. Deixa o arido dos sertões. Tá muito exaltado. Então pra você essa então, Brunão. Veeeeeeem. Vamo ver se o Palmeiras tem um plano, cara. Pra ser uma partida. O plano de Wagner Andrade foi trocar a roupa do... Eu acho que ele tem um plano B. Não, tá acabando a roupa, né? Olha o cross-sup, olha o cross-sup maldinho. E essa rasteira não põe, né, cara, essa porra. Só no WIF. É, se defender não põe nada, cara. WIF. Ué, vai. O Wagner tá dando bastante... É... Agarrar um aéreo. O Palmeiras, ele telegrafa, ele dá o eu-click e descer pra pular pra frente da porra, velho. Não, o cara que encostou no canto, ficou falando pra matar, sabe que tá perdido, velho. O cara tá doido por um block-stun. Olha o macetão, ó. Ó, se jogou no canto, só que eu falo. Ó, botou o cara no canto. Não, agora ele fez certo, só porque eu falei. Apareceu o Keoma agora, ó. O Palmeiras tá surgindo aí. É o Novo Fênix. Daqui a pouco chega um Corinto, velho. Coitado do Palmeiras, velho. Pô, não é que deu o Palmeirense, cara? Deu o Palmeirense. Tá difícil até de prever quem vai ganhar. Porra, cana do round. O Palmeirense não vai largar a ficha, não, velho. Porra, se eu for a próxima vez, eu vou falar pro pessoal, ó, siga as minhas instruções, que a luta vai seguir dessa forma. O pessoal não quer, não quer seguir as minhas instruções, né? Eu não tô sabendo, tô sabendo o que vai acontecer. Entendi, vou falar pra galera na próxima. Tem que seguir a coreografia, pô. Tá surgindo a nova lenda do Street Fighter, o melhor jogador do Street Fighter brasileiro. Procurem aí, na PSN, o nick dele é Delmonio. Delmonio. Tá, explica logo essa história sua. Não, procura aí, procura aí. Só que a coisa fique infetida pro seu lado. Não, procure aí que você vai aí. Delmonio. Delmonio. Amarrado. Deus é magia, Deus é magia. Deus é amor. Marquinhos, conta então, quem é esse cara aí? É fake de quem? Não, Marquinhos nunca ganhou dele, duvida. Marquinhos, falou que já matou, é assassino dele. É, o Murderer. Não vai pegar. Mandou o Regin Demon, então, né? Qual é o Regin Demon que mata? Marquinhos nunca mataria o Delmonio. Nunca, ninguém. Com quem ele joga, Marquinhos? Vamos lá, vamos... Oni Zang. Quem é que é Randall? Delmonio? Delmonio. Duvido, Delmonio é tudo... Delmonio. Olha que uma vez eu chamei um cara de Randall, o cara ficou puto comigo por cinco semanas. Quem, quem? Ih, que porra. Lembra não? No Super? Não, porra. Ih, cara, você... Ele ficou puto comigo a ver que eu falei um negócio de Randall, ele achou que eu tava chamando ele de Randall. A jogada dele foi Randall, o cara derrotando o Tatsuex do Ken lá, eu não queria estar esperando, porque ela põe e perdi. Eu falei que porra, porque jogada da Randall, ele ficou fodido. É, eu lembro que eu fiquei digno na DAS, nossa, olha isso que o Wagner fez, gastou os barras, nem à toa. Nossa... Podia levar as barras pro terceiro round, mas não... Ele foi da Shore, ele foi da Shore, ele saiu super porra... Olha a técnica, ele cara. Não, porra, ele tinha Ultra. Não é possível que ele tentou... Porra, pra um Shore e da meia tela de distância. Pô, o Merence não vai entregar a ficha dele não, meu amigo. Não, ele foi do Shore, cara. Eu acho que ele queria dar Ultra, mas errou, errou o input e saiu o Super. Ele achou que tava com Ultra 2, será? Eu até esqueci qual outro que ele tava. Não, é o mesmo comando, pô. Não, esse Ultra é com chute, cara. Olha a jogada do Palmeirense. Olha a jogada do Palmeirense aí. Cara, o Ultra é com soco, velho. Não é não? Não. Com chute? Ah, é? Que coisa? O Vanilla era isso, pô. Eu jurava que essa porra era com soco, velho. Inclusive, os Ultras eram tipo versões mais fortes dos Supers. Ah? Hum? É, ué, pode reparar que no Vanilla... Não, sim, eu não. Sim, eu só sei. Você já tá meio bêbado, já. Como o Ultra 2, como é o input do Ultra 2, então, dele? É dois pra trás, dois ser pra trás? É pra trás. Tem certeza? Tem. Olha, pô, eu vou olhar no Coma de Lixo, hein. Tá postado, velho. É a minha, Clays. Vé, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou pro Rio de Janeiro aí no campeonato, eu vou ganhar dinheiro, velho. Quero nem saber. Nossa, vai ganhar passar, velho, Bruno. Vou ganhar tudo, velho. Cara, eu acreditava que o Vagueiro Andrade ia passar o carro. Tá tomando uma perda aí, tá. Tá em perigo de perder ainda, que tem jogo ainda. Ah, opa, o Palmeirense não fez quatro seguidas naquela hora? Agora botou o Ultra 2, refei. Agora que é o Mindfuck. Agora que é pra acabar de fazer de vez, ó. Opa, desculpa aí, família. Ele começou o 7 com o Ultra 2, né? Ele... 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 Ele até começou bem, né? Ele ficou usando o Ultra 1 pra distrair, ó. Após que o Vagueiro nem se ligou que ele pegou o Ultra 2, ó. Sério. Tô te falando. Pior que foi, velho. Também acredito nessa teoria do Lazy. É o Mindfuck. O cara... Ah! Esse Ultra desfudou? Tô louco. Quando ele vê, ele já tá tomando, velho. Ele vai descobrir quando ele tomar. Ele vai descobrir quando ele tomar. Mas no Palmeirense, tenta soltar o Ultra 1? Achando que tá com o Ultra 1 também? Aí não, velho. Aí... Aí... E essa pulação aí? O chão tá quente, mano. Pior que não, porque tá de noite. Não, mas tá quente assim mesmo, velho. E a madeira, cara. Madeira não... Eu acho que tem uma lasca de madeira ali que tá pra cima. Aí tá machucando. Ô, Kinder, sério? Vai embora do chato. Cadê o Kig, então tá vendo? Tá no chato. Essa aí foi boa. Gostei. Se você gostou, então eu não gostei. Chegou. Foi boa, mas eu não gostei porque o Bruno não gostou. Pô, cara. Fiquei chateado agora, sinceramente. Olha isso, tá vendo? Em que parede que o Alphonse bateu? Não bateu na parede. Não tem parede ali. Você já ouviu falar de paredes mágicas? É uma vidraça, porra. Você já ouviu falar de paredes mágicas? Não, então já nem começa a comentar isso aí. Paredes mágicas. Procura no Google. A vidraça não tá ali. Eles carregam a vidraça com eles. Tanto é que quando a armor break, ela quebra. Tá bom, vou ver o negócio. Vou ver o negócio. Que horror, cara. Eu tô falando nada com nada esse... Esse Bruno. Acalha a piada ruim que eu faço, aparece alguém. Ixi, olha quem tá aí. Hatek. Hatek. Opa. Ih! Alguém saiu aí da situação. Ah, tudo ceninha. Tudo ceninha. Olha lá, 9x9 e sai. Olha lá. Ah. Que isso, galera. Pô, meu irmão. Tem que multar, velho. Pega uma caderneta aí, Lays. Vou ver. Pode até pegar uma caderneta. Pega meu broquinho no morro. Quantos pontos na carteira dá isso aí? Ah, isso aí perde a carteira, velho. Mas eu acho que... Eu que buguei aqui. Eu acho que alguém contou errado. Não. Tá certo. Só C. Não, não você. Eu tô falando que eu acho que alguém contou errado. Só C. Eles tão contando... Teve lag check? Teve. Eles tão contando lag check nessa porra aí, ó. É. Quem ganhou o lag check? Foi o palmeirense? Hum, pergunta difícil, hein. Quem lembra é o Dairax. Tá com uma ideia, ele. Ó, o Fubá. Será que eles acham que acabou? Será? Ah, eu acabei de falar isso. Não, quem falou foi o Fubá. Não, não foi você. Não, mas ele falou... Ele mandou ele Fubá, Fubá, Fubá. Então eu não conto. É. Ó o Guilherme, ó o Guilherme. Ei, Guilherme. Guilherme, isso é a sua cara, velho. É a sua cara, Guilherme. Tá vendo esse pessoal todo aí jogando? Por que eles não estão aqui assistindo? Tá errado. Eles tão jogando. É igual um cara aí que... De estar falando aí que é profissional no Street. Aí você vai perguntar como o cara ganha. Quem é profissional no Street? Quem falou que é profissional no Street? Profissional do sexo, só se for, velho. O que é do Street nem é não, velho. Não, vamos lá, Bruno. O que é um cara que é profissional? É um cara que é puro ou é um cara gigante? Olha esses caras da tua lista. Tô jogando Street. Não jogou bom, meu irmão. Olha essa porra, essa cachaça do caramba. Não, olha ali, tá todo mundo jogando Street, velho. É. Como é que é, Bruno? O profissional do Street? Eu tô chamando o palmeirense pra eu chamar ele. É o nome da matemática. Vou criar outra sala, deve estar bugado essa porra. Ixi, Tamashira entrou online, velho. Sabe aí, fupa, ô. Meu, Lazy é profissional do Street Fighter. Eu tenho uma faixa. Pô, eu tenho o que? Uma faixa. Assídua a carteira. Eu sou essa, letista do... Não pode chegar falando que é profissional se não realmente não trabalha. A profissional não é um nível, é um grau condição. Olha lá, todo mundo jogando Street, velho, que horror. Tá. Por que que a gente tá jogando Kidderings, né? Street. Ah, só no One, porra. Só quem é, boy? Só o Dave. Só o boyzinho, velho. One. O Lazy fica indo nessas manifestações, mas vai embora de táxi. Só fica na verdade. Desligo o iPhone e vai manifestar. Até a conexão melhorou. Brincadeira, velho. Vai pro McDonald's com a camisa do Tchê. É. Vai pro McDonald's com a camisa do Tchê. Fala que o nome é Luciano Zapata Faria. Ah, vai pra lá, meu. Vai pra lá, que você bebe, velho. Vai pro Zapata Moretti. Vambora, velho. Só compra o Lebrancino Pão de Açúcar. Vai no Pão de Açúcar comprar uma Lebrancinha pra minha tia aqui. Baratinho. Aqui, olha aqui a Cacami. Qual que é o nome da sua tia, Dave? 150 pau. Qual que é o nome da sua tia? Qual dana? Não sei o nome da tia. Queria mandar um beijo pra ela. Olha. Pode mandar pro tio do Banhai. Pode mandar sem nome, meu. É, eu, eu, eu. Valeu. Isso, parou foto do Lúper. Manda um beijo pra aquela minha tia que deu like no Dino Cry. É, deu like na Regina. Nossa, agarrão na Rasteira, aí zoou. Aí zoou. Caraca, o Palmeirense deve estar pensando, porra, voltei pra isso. Não, o Palmeirense voltou, mas vai fazer uma grande luta aí. Olha lá, olha esse Palmeirense. Olha esse Palmeirense. Eu já dou mérito pra ele que ele conseguiu chegar a 9. Eu realmente desconfiei que isso não ia acontecer, porque as primeiras lutas estavam muito loucas. Eu vou te dizer, Layser, ele mudou muito o jogo dele em relação a essa primeira. Mudou, mudou. O cara tava perdido, ele não conseguiu acertar um golpe. Ele não fazia a menor ideia do que tava rolando. Ele não virou nenhum queoma nem nada não, mas, porra, pelo menos ele... Prometo, prometo. Ficou ali, foi tudo. Nada daquilo ali com o boto, viu? Só as duas últimas. Não sei que eu começava a tentar na linha, mas ele matou, mano. Deu no penal, najo Goulart, velho, olha lá. Caraca. João Goulart, né? João Goulart, é, aprendeu circulação, filho. Aí, ó, ficou roxo na hora, ele morreu lá. Com o SESC, o que rola esses efeitos aí de carruxo? Ele fica preto, ele é o poderce, ele morreu, é o poderce. Então, é isso aí, terminou essa FT. Layser, fala o placar aí pro Brasil aí. 10 a 9, porra. Meu povo. Quando de cegos. Então, pra quem tá assistindo no YouTube, um beijo. Um beijo. Tchau.